Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara nesta segunda-feira dia 25 de janeiro de 2021 e na manhã deste domingo um acidente aéreo vitimou seis pessoas sendo cinco delas do Palmas Futebol e Regatas. Os identificados são o presidente do clube Lucas Meira e os jogadores da equipe Lucas Prachedes, Guilherme Noé, Ranulli e Marcos Molinari, além do comandante da aeronave Wagner. O grupo partia de um avião de pequeno porte para a cidade de Goiânia, onde enfrentaria o Vila Nova nesta segunda-feira em jogo válido pela rodada da Copa Verde. Com relação à lateral direita o Lucas Prachedes, ele possui passagens por clube paulista, como o Inter de Limeira, Capivariano, São José, Marília e seu último clube foi o 15 de Jaú, que disputou a segunda divisão do Campeonato Paulista do ano passado. Outro também com aparições em times paulistas foi o Guilherme Noé, passando por Rio Preto, Mirassol, Batatais e jogou também pelo Nacional da Capital. Em nota, o Vila Nova, adversário do Palmas, prestou condolências e também prestará uma homenagem ao clube em compromisso válido pelo Campeonato Goiano. A CBF decretou luto e adiamento da partida. Todos os jogos do Brasileirão tiveram um minuto de silêncio. E o Mirassol está na decisão da Série D do Brasileiro. A equipe venceu mais uma vez o Alto do Piauí, desta vez por 1x0 fora de casa e confirmou a classificação. No primeiro duelo realizado no Maião, goleada por 4x0. O adversário da grande final será o Floresta do Ceará, que eliminou o Novo Horizontino. Depois de empatarem por 1x1 no jogo de ida, os cearenses surpreenderam e venceram o Tigre por 1x0, no Jorge Ismael de Biasi. As finais começam neste final de semana e, por ter melhor campanha, o Mirassol decidirá o título em casa. Falando agora de Brasileirão, o São Paulo vive uma fase terrível e ficou apenas no empate diante do Coritiba por 1x1 no Morumbi. Luciano para o Tricolor e Sarrafiori para o Coxa fizeram os gols da partida. Finalistas da Libertadores, Palmeiras e Santos se deram mal. O Verdão encarou o Ceará e foi derrotado por 2x1 no Castelão. Já o Peixe, em jogo de sete gols, foi derrotado pelo Goiás por 4x3, em plena Vila Belmiro. Quem se deu bem na rodada foi o Internacional, que venceu o Clássico diante do Grêmio por 2x1 e de virada e abriu quatro pontos de diferença na liderança. A 32ª rodada da competição será encerrada hoje, com o duelo paulista entre Corinthians e Red Bull Bragantino, da Neo Química Arena. E a Ferroviária está próxima de anunciar a contratação do meia Vinícius Anocelo, joia da base da Ponte Preta, e possui passagem com destaque pela seleção brasileira Sub-20. Na noite deste sábado, a Ponte Preta confirmou o negócio, afirmando que o jogador seguiu abre aspas, um plano de carreira delineado pelos próprios empresários dele, fecha aspas. Na nota, Zanocelo agradeceu ao Clube Campineiro pela oportunidade dada. De acordo com o jornalista Lucas Ossafa, do portal Esportes News Mundo, o negócio girou em torno de 2 milhões de reais. No acordo assinado pela Locomotiva, a multa recisória no mercado interno é de 10 milhões de reais, enquanto para o exterior é de 4 milhões de euros. Além disso, o jogador de 19 anos possuía vínculo com a Macaca até o dia 31 de dezembro deste ano, podendo assinar um pré-contrato com outro clube a partir de junho. A Ferrinha superou a concorrência de gigantes brasileiros, como Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo, e também dos Emirados Árabes Unidos. O Zanocelo deve ser apresentado ainda esta semana e integrará o grupo que disputará o Paulistão 2021. A equipe Grenaz estreia no estadual diante da Inter de Limeira, no dia 28 de fevereiro, na Fonte Luminosa. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal, rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! O Zanocelo está na Fonte Limeira, no dia 28 de fevereiro,